Difícil acreditar que num saquinho de plástico desse cabe comida para cinco pessoas. Acredite se quiser, aqui dentro tem arroz, carne de soja e verduras e legumes desidratados. Por isso fica compacto assim. É tudo pesado e empacotado por voluntários. A nutricionista que desenvolveu diz que é uma refeição completa e pode variar. A gente às vezes coloca espinafre, a gente põe couve, cebolinha, salsa, aquilo que às vezes a gente encontra mais barato, mas que deixa ali, nutricionalmente falando, completo da mesma forma. Uma das utilidades é alimentar moradores de rua. Os Estados Unidos fabricam muito esses kits. São usados por astronautas e em missões para acabar com a fome no mundo. Mas no Brasil o projeto é pioneiro e daqui de Goiás os saquinhos já foram enviados para o sertão do Nordeste e até para a África. Foram distribuídos em Moçambique e mataram a fome de famílias que tiveram as casas arrasadas por um ciclone. Em Goiânia, eles alimentam as crianças e adolescentes do projeto Amar. Eles passam o dia na instituição, fazem reforço escolar e aprendem música. Mas hora boa, é hora de encher a barriga. E olha como o pacotinho rende. Aqui foram usados dois. É prático de fazer e não tem gosto de isopor, viu? Tem sustâncias. Mas aí, come e fica ali, ó. Forte o dia todo. É isso aí. Todo lugar que eu vou, que tem comida, eu como, não é? Aqui não vai ser diferente. Vamos provar e conferir se tá temperadinha mesmo. Eu adoro arroz com carne moída e a carninha de soja parecida, né? Delícia. Temperada. Gostosinha. Se fosse ruim, sobrava no prato, né? Sobrava. Dessa vez não vai sobrar nada? Não. Não vai mesmo.